Agora foi, finalmente. Vamos ver se o Léo está certinho. Vamos começar a jogar. Vamos conseguir as 50 pontinhas até o almoço. Tô torto aqui. Vamos lá. E aí, galera, beleza? Tem que jogar um pouco pro lado aqui o chat. Isso, agora acho que vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. Vamos ao jogo. Vamos ver se tem alguém pra jogar. Salve. Estará no Brasileiro. Sim, sim, eu vou jogar lá. O som tá ok pra vocês aí? Vocês estão me ouvindo normal? Opa, vamos lá. Vamos de Ninza. Já vai vir de Lolon aqui, né? Eu não. Esse... Esse pro G2 agora, né? B6 e o D5, o pessoal costuma jogar. Isolando esse peãozinho aí. Deixa eu comer. Comi. E agora, vamos defender essa parada aqui. Se tem um C2, o cavalo da E4. A4 ele mandou. Desenvolver esse cara aqui. O cavalo da E3, o cavalo da E3, a gente toma. Não queria ter perdido esse tempo, mas não tinha nada útil pra fazer. Ainda tá mantendo esse peão a mais aqui. Fazer pelo menos ele sofrer um pouco pra recuperar. Então, ele quer jogar da uma C2 agora, né? É isso. Cavalo A5, a gente vai. Cavalo E5 seria uma opção também. Mas o cavalo A5 tá mais exposto, né? Tá pra cá. Vai conseguir recuperar o peão dele. Vai ser 3 agora, né? É cavalo D5, né? Opa. Não vai ser tão fácil, não. É, o que vocês contam de novo, hein? Ah, desistiu do peão. Agora a gente desenvolve as peças. Vai ter 5, né? Eu jogo C6, mas trocar esse bispo que não faz muita coisa. C6, tomamos. Então, esse C3 eu volto. Se não, tem uma mais. Cavalo E5, cavalo D3, né? Cavalo D5 também. Vamos pular com os cavalinhos aí. A parte de cavalos é sempre dura. Principalmente no Blitz. Cavalo D5. Quero se trocar aqui também, né? O SPF1... Acho que é cavalo B4. Ah, não. Cavalo B4 ele recupera ali, né? G5 pode ser um lance. Toma, toma, toma. Eu volto C3 aí, né? Mais ou menos. Toma, toma, toma. Tipo, dá uma C6 mantendo assim. O que ele tem é 4, né? Ah, ele ficou com medo dos buracos ali. Agora... A gente precisa daquele golpe, né? Então, estamos bem de tempo aqui, pelo menos. Toma, toma, toma. Dá uma C4. Cavalo E5 não pode. Cavalo... Eu vou tirar esse cavalo daqui, acho. Vou pegar um cavalo... Cavalo E7, cavalo G6, pode ser? Se o D4 ele vai mandar. Dama E2 jogou. Ele quer pegar esse peão aqui. Defender, então, né? Não sei exatamente como, mas... Deveria defender. G6 é um lance muito feio de fazer, né? Mas acho que tem que ser. Agora eu volto o cavalo pra cá. E agora eu jogo com E5. Agora eu peguei esse bispo. Esse bispo é 4. Vamos ver. Eu tamo ok aqui. Ah, tá caindo esse, né? Ah, esse foi bem chato, então. Tem que acelerar um pouco aqui, galera. Vamos prover esse peão? Tac, 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 não dá. Não sei bem o que eu faço aqui, então. Ah, não posso perder um tempo. O F6 bispo B7 me ferrou, assim, né? Torre C5, torre D4. Dama E6 e... Tá, vamos dar os peões. Nossa, fiquei muito mal de tempo agora, de repente. Torre E3. Dama B6. Vamos acelerar, vamos acelerar. Ó o G4. Opa, não deixou. Tô muito lento. Acordando ainda, aquecendo. Não queria trocar as damas. Torre D2. Nossa, aqui com a dama D2. Ah, bispo D5. Ameia essa torre, né? Ah, tô chegando no tempo aqui. Agora meu cavalinho vai pular. Vamos lá. F4. Calo D3. Ah, lance. O que eu faço? Ah, trocar as damas, desgraçado. Agora o cara acelerou, hein? Putz. Ah, que lento. Tô muito lento. É, vamos lá. Vou jogar calo C3 aqui. Meirãozinha. Contador do... Contador do tweet, como sempre, bugado. Não era assim, acho que eu jogava essa posição. Acho que não era. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Bom, tudo bem. Botou o bispo, tá tudo em ordem. Tá o cavalinho, jogar o F4, bispo D3 e tal. É, não. Dominei o tweet aqui. É muito bugado esse negócio. Calo C6? Não queria trocar. Acho que vou ter que trocar. Tá bom. O halo dele tá um pouquinho estranho, por enquanto. E C7 segue estranho. Pô, o cara já almoça. Quem que almoça? Quem que almoça 11 da manhã? Aí, Rafa. Bap. Valeu pelo sub aí. Estamos de volta pra uma live. O cavalo segue sem estar muito bem, na verdade. Mesmo em E8. Ah, tá. Portugal, tudo bem. Aí, tá desculpado. Quanto que eu volto pra Portugal? É, boa pergunta. Gostaria de voltar logo. Mas, por enquanto, sem previsões. Dá uma B7. Eu não sei direito o que eu faço aqui nessa posição também. Eu já vou F5 daqui a pouco. Vamos lá, vamos tentar dar macho no cara. Só que, normalmente, eu tento fazer quando acabam os planos. Trocou. Esse cavalo vai pra cá. Deu uma C8, eu volto a torre. O cavalinho vai ficar bem aqui. O mal dele tá pulando pra E4 também, né? Mas aqui tá caindo por enquanto. Acho que eu devia trocar esse bispo uma hora também. É que o cavalo dele de 8 tá tão mal. Vou voltar essa torre aqui. Vamos lá. Pronto. Garantir. O cavalo pode pular pra cá. Tem um pinho meio... Ah, esse eu esqueci. Ó, o cara é bom de trocar peça, hein? Que chatice esse lance. Tá, vamos ter que trocar e trocar. E jogar Tor-C1 e trocar de novo. F2? Acho que 2-C1 mesmo, né? Fazer o quê? Trocar e trocar e trocar. Opa, B3. Rei, rei. Eu fico travado aqui, mas talvez eu pegue o piano. Vamos arriscar? Vamos arriscar. Esse rei, rei. Esse rei é 2. E cavalo C1 depois. Posso tirar esse cavalo de E5 antes também. B4 ele quer. Incômodo. Ele vai pegar a minha peça, acho. Toma, toma. Como é que é? Pô, bispo D2 é muito chato. Cavalo F3 eu não quero mandar. Cavalo F3, cavalo E1 é um plano. Ah, achei. Tô muito lento. Agora cavalo C1 e rei D3. Vou ter que criar alguma coisa do outro lado enquanto isso. Deixar um pouco de volume aqui que tá alto. Peguei o piano. Agora vamos apertar o final. P4. Cavalo volta pra cá. Seguramos a ala do rei. Aqui é o G6. Isso, deixa o cavalinho dele ali pra trocar. Trocamos. Se bem que eu acho que o meu rei vai ter que vir pra cá. Isso. Segurei a galera. Peguei um peão pelo menos. Agora vamos trabalhar esse finalzinho aqui. Vamos trabalhar o finalzinho. Expandir. Agora tem que dar mais um check aqui de algum jeito. Pô, se não era pra cá. Isso. Oh, caramba. Ele deu check antes. Pronto. Mais um check. Agora eu entro mais um pouquinho. Ah, meu tempo. Peguei um peão. O cara é chato. Vamos, vamos, vamos ver essa desgraça. Ah, perdi o peão. Caramba. Pior que eu acho que ainda tô ganho. Vamos, time. Nossa, tinha 0.06, né? Caramba. Isso foi tensa. Ah, vamos lá. Grandes emoções. 2.810, hein? 40 pontinhos. Opa. Vamos lá. Ah, o mesmo cara. É o de Benone aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa e velha Benone. Fica, cara. Eu não jogo o cavalo do C4. E agora? Tô em B8 aqui, vai. Ah, eu vou jogar o cavalo do B5 agora. Não, mas tá caindo o E4, né? Vamos trocar esse bispo aqui. Ok, A6. Dá uma D3, dá uma C8 e dá uma B7. Planinho. Clássico. 1.6 assistindo. Uma mentira da história isso, né? Deve ter umas 40 pessoas vendo. Então, o bispo F4, na verdade, é meio chato. Eu devia ter jogado esse antes. Ah, vamos lá. Eu acho que eu jogo com torre D8 aqui. Tem uma pressãozinha nesse peão aqui. Ele quer cravar, né? Ah, B5, vai. Ah, esse tudo bem. Esse tá de boa. Ah, torre B2 mesmo? Vamos. Cala o B5. Ah, que malandraço. Comi. Quero ver se parar esses peõezinhos agora, hein? Salve, salve. Ontem fiz um excelente torneio. É, foi bacana. Pena que eu perdi a última, né? Senão tinha sido mais legal ainda. Comi esse. Acho que um... Não sei se precisa de C3 ainda. Comi aqui direto. Deu uma D7. Vou voltar essa torre. É, deu uma D7. Deu uma D8. Deu uma D8. O problema é que ele tem um peão perigoso aqui também. Mas acho que eu tô mais rápido. Se bem que eu tenho grandes dúvidas sobre isso agora. Acho que eu tô com problemas aqui. Do R6. A7. A7 não dá. Dá B2. Voltou, hein? Agora a gente tá na... Tá com a iniciativa aqui. Esse dá B6. Mate, mate. Puts, grilão. Consegui voltar os 2.600? Consegui, consegui. Cheguei aí. Tornei de Cuiabá, ganhei 11 pontos. Fiz 8,5 e 9 lá. Tornei muito bom. E aí voltei, voltei pros 2.600. 2.600 cravados. Agora temos que lutar pra bater os 2.650, né? Não, meta que fazia tempo que eu não tinha. O cara deixou eu fazer as coisas aqui. Vamos lá. Vamos na marcha, no cidadão. Ela tá nem aí pra nada, né? Valeu, valeu. Vou regar 1. Agora é uma ameaça dura. Cavalo do G4, tipo F4, assim. Esse, cavalo do B5. Cara, não sabe... Não tá fazendo... Porra, cara. Não faz noção de nada, né? 1.800 espectadores. Lá, é a live do século. Vamos lá. O H1. Tá caindo o centro dele também, além de tudo, né? Tinha uma comunidade, né? Que chamava... O Orkut. O meu Orkut não sabe contar. Um negócio assim, né? Tem que botar... Tem que botar live agora... Botar comunidade do meu Twitch não sabe o que contar. E como é esse peão aqui? E agora... Olha só quanta peça eu tenho no ataque. Será que nem assim é tão claro, na verdade? Deu uma C3, acho que é o lance. Agora eu como. Pronto. E agora D3 e E4. Nem assim eu sei se tá tão bom, na verdade. Ah, ele conseguiu defender bem a posição. Pra minha infelicidade. Ah, ele quer trocar ainda meu cavalo bom. Opa, esse seria um pouco impreciso. Vamos de torre. Vamos dobrar aqui. Média de rating do chat, caramba. Complexo, hein? Torre pra onde vai? Ó, o G6 incômodo também. Tá jogando lances muito chatos. Torre H5 e vou deixar ele ir pra F4 uma hora. É, não é o fim do mundo também. Vamos voltar aqui, velho. Agora cavalo F4. Tá bom, pode. Ah, não. Não foi. Agora torre H3. Agora vai. Agora vai. Vamos dobrar aqui. Defendeu com var de mente. Peguei esse peão. Agora esse centro vai se mexer também. Trocar essas damas aqui pra garantir. Agora começou a andar a posição, hein? Isso. Fica aí. Fica de boa. Quero que dá uns golpes. Vou subir no YouTube essa live. Depois, já que hoje não tem música, aproveitar pra... Caramba. Vamos avançar essa galera aqui. O que vocês acham desses peões aqui? Vamos avançar essa turma? G6. E6 é um lance aqui. Posso ter avançado meio inconsequente esses peões, na verdade. É, que droga. A exclamação Song hoje tá desabilitada por falta de música. Vai. E... Agora ele travou tudo, né? Eu não sei se minha posição tá tão boa, não, na verdade. Tem que acelerar um pouco. G6. Deixei essa torre aqui. Tudo defendido. D4. Vamos abrir um pouco a posição. É... E... B2. E-C2. E-C2. Voltei. Peguei mais um. E-C2. Cheque. Boa. Tô apurado aqui, hein? Se eu ficar aqui logo, vai garantir. E-C2. 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 Agora foi. Não, mas... Nossa, esse foi horroroso. Beleza. Nossa, que coisa horrorosa. Vamos derrubar a seta do cara? Se bem que o cara joga rápido pra caramba. Trocou os dois. Nossa, que final triste. É, cansei desse cara. Não quero mais você. Que coisa, hein, galera. O cara joga muito rápido numa apura. Vamos achar outro cara pra jogar. Vamos lá, estão aquecendo. Próximo torneio. É, os Jogos Abertos Santa Catarina. Começa segunda-feira. Voltando ao trabalho depois de um pouco de descanso. Daqui a pouco tem mais viewers que o Naka. Nossa. Que coisa, né? Por que que fica aparecendo esses números estranhos? Suzal da Silva. Vamos lá. Vamos de... É... Sei lá o que que eu jogo aqui. Vamos de Petroff. Vé. Mundial de Blitz. Não. O que o cara vai mandar aqui na Petroffzinha? Esse. Esse ali é o Neuros me joga. B5 aqui, ó. Lance. H4. H4. É muito longe, muito caro o Blitz. Se fosse mais baratinho, talvez eu fosse. Mas é muito caro. Pra ir lá. Senão tinha que aproveitar agora que eu tô no top 100 de Blitz, né? Vamos assim. Vamos, vamos pro Marte. Eu sou o número 95 do mundo de Blitz, hoje em dia. Né? Esse pião aí, pra pegar. Pra pegar o de D também. Você que sabe. Se for D5, eu como aqui, né? Como? Como? Comi. Se for C6. Se for C6, né? É A3, assim, intermediário. Seria imortal aqui, né? Vamos tentar imortalizar o cidadão? Não tem nenhuma chance de dar certo, né? Peraí. A3. Ele toma o cavalo. Eu jogo A por B2. Rei B1. Jogo bis P6. Ele manda A4. Dama é S7, assim. Vamos lá. Vamos tentar imortalizar o cidadão aqui. Não tem nenhuma chance de funcionar esse lance, mas... Vamos lá. O que a gente não faz pela... Pela alegria dos nossos ouvintes? Eu queria jogar a torre A2 aqui. Mas tá muito... Tá muito sem noção esse ataque. Será que tem alguma chance de dar certo? Alguma mínima chance, assim? Talvez eu não precise ser tão rápido, assim. Talvez eu possa jogar da M8, primeiro. O Durk... A hora que ele travar a diagonal ali... E acabar meu apoio no peão de B2, vai dar problema, né? B3. Olha que agora eu tomo essa porra, hein? Tomei. Vambora. Tomei. Check. Check. Re B3. Na C6, Re B2. B5, pode ser no lance. Caramba. Deu uma A6, será? Duro que ele vai fugir pro outro lado ali. Na C6, ué? Tô com muito material mesmo, já. Olha o D4, deve ganhar, né? Será? Bispo D4, ele tentou. Tudo bem. Agora a gente sacrifica mais material de algum jeito. Vamos trazer esse pra cá. A C3, ele mandou. Ah, isso é chato, hein? Torre D8, assim? Bispo G7 é perpétuo, pelo menos. Acho. Ah, acho que não, né? É, acho que não tem nada. Vou ver um cavalo aqui. Ah, droga. Ferrou. Tentei, tentei. Check. É, é C1 já. Ah, dá problema. Torre A8, vai. Bispo B2 agora. Sacifiquei todas as peças aqui, mas não deu certo. Valo G5. É o D4, é. Ferrou. Calma. 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 Ah, certo, estou muito lento hoje, foi quase, foi quase esse ataque hein, achei que tinha potencial uma hora ali, é capaz que funcionasse em algum momento, acho que não hein. Me empolguei, me empolguei galera, 2 mil, vamos no Twitch, vamos no Twitch que não sabe contar, Harsha, Barakatot, vamos lá, vamos dar mate logo nesse cara, cansei, perdi a paciência. Estou todo torto aqui, ataque destruidor, sacanagem hein, abri a coluna H, agora a gente passa a dama. Ah, o cara está com medo já hein. Preciso só de mais umas peças no ataque aqui. Ah, o cara parou de ligar para o meu ataque, de repente assim. Estamos chegando, estamos chegando. G5. Ah, evitou hein, F5 aqui hein, estou chegando no ataque. Olha o Barakatot aí. G5 no próximo é tenso já para ele, ataque mais pedreiro da história, tirando da última partida assim, segundo ataque mais pedreiro da história. E agora cara, o que você vai fazer? Você vai voltar o cavalo? todo mundo me dando umas setas né, coisa? Eu fui mais rápido. Temos que acelerar aqui um pouco. ontem, ontem eu ganhei a do Firuza no title choose hein. Bati, bati bem batido nele. Mas é um molequinho, aprender que a vida não é tão fácil né. Como é esse negócio direto? tem muito que aprender aí no Firu Fira. E o pior que, caramba, abandonou de tristeza hein. Kuxmar, vamos lá. Vamos de torre. Torre piorado aqui. Salve, salve galera, estamos de volta. volta. A Pig reagiu a essa partida no live dele. Caramba. Cavalo C3, será? Pode isso? Dá uma B2, cavalo D5? Cara, a Russão aqui, aposto que vai tomar em C3. É, ele não é qualquer 2700. E agora, cara? Abandona, abandona, abandona. Esse check aqui vai ser duro depois. Tô e B1 ainda pra garantir né. O Firuza fez hora oeste, né. Torrezinha a mais. Ele tem um check. Opa! Me empolguei aqui. Torre A1, né. Dei sorte um pouquinho. Isso. Voltamos à programação normal. Olha lá, mais uma. Vamos de E5 aqui. Vamos ver o que o cara faz. Virou meio que uma Kalasha aqui, né. Ai, caramba. Não vi que ele jogou com o Bispo E3. Ah, danado. Defendi C7 sem querer aqui. Robô do Guerra dos Mundos. Tá saindo do chão atrás de mim. Que? Viajei aqui. Ah, pelo som. Caramba. Deu 8. Defendi o duplo. Agora estamos prontos pra desenvolver as peças, finalmente. Tô dominado posicionalmente, mas... Opa! O cara segue querendo dar o duplo. Bom, pega. Pega esse negócio aí pra você. Pega o outro Bispo também. Vai. Sei o que você quer. Não, não. Não quis. B5 agora. Vamos pro macho. Ah, ele tem Bispo B5 ameaçado. Vixe. A4 agora. Perdidaço aqui. Oh, caramba. Vamos lá. Comece. Cavalo F6. Tô um lance de rocar. F8... É, aceitável também. Melhor que nada. Então, posso comer em D5. Mas acho que não é uma boa ideia abrir essa posição aqui, não. Um G5 aqui, né? Vamos pro macho logo. Bispo D3 ele tem também. Posição deplorável. F3? Que solidez. Ah, ele quer jogar Bispo D3 ainda. Tô ligado. Tô ligado, cara. Acho que eu vou comer aqui agora. Comer, comer. Vamos lá. Falo D5, torre B5. E aí? O que você me apresenta? Enquanto isso... Tweet segue... E o Frenesi ali. Com o número de viewers. Esse peão aqui cair vai ser meio chato, na verdade. Ah, tudo bem, vai. Tamo aí. Pega esse material aí. B5 e... Cairão, deu um Mubigue ali. Não, pior que essa posição aqui tá... Tipo... Uma das melhores posições que eu consegui na partida até agora. Não tá tão grave assim Torre C8, será? Duplo Tem um duplo em D6 Cuidado, torre A8 Vou dobrar aqui Ó, D6 Então, acho que eu tenho que jogar da MF6 Aqui Opa, rolou um barulhinho Ah, caramba Essa é muito Essa peça aí não era pra cair, não Tudo bem, mas temos quase uma fortaleza Aqui É quase uma fortaleza Quase Não Esse pião Esse pião era uma parte importante da minha fortaleza H4 agora, né G3, joga Voltei Fraqueceu o rei, hein Dama E4, droga Ah, H4 ele quis Também é bom Vamos Vamos pro mate Dura que dama H4, dama H6 É muito chato, né Ai Droga Check Ferrou Firuzinha já se recuperou É, tá Ele ganhou o torneio Ele ganhou o torneio Tá, tá Tá bem recuperado Acho Ah, caramba Fiquei bravo com os caras Como é que era? Como é que eu tinha feito? É o É o Torre de ferido Mas aí galera Tá batendo uma fome Foi muito bom ver as 2.500 pessoas assistindo E Acho que se eu ganhar Se eu ganhar depois dessa Eu acho que eu mereço Mereço um almoço Ali Vamos C3 Ah, o cara melhorou ali, hein Não quis perder a torre de novo Que injustiça Tá lá Uma E4 Uma hora que eu falo D2 D2 É uma A6, né F3, E4 E4 direto? Será? E4, vai Diretaço Ah, fico com medo Tá, mas agora Agora eu faço aquele esquema clássico, né Vou botar a pressão em D5, né Esse 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 Ele quer trocar o bispo Tá bom Trocamos o bispo K4 Sempre bom 5 Bispo Vamos dar mate agora Bispo Cavalo Caramba B6 Que profilaxia dele A dama dele ficou meio fora de jogo por enquanto, né Dá uma G4 Bispo H7 Cavalo F5 Esse 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 G4 E a pressão vai amontoando enquanto é isso Vamos lá Já tem Vasco no nome Olha só Já não tá nem aí Para os meus anjos Quase ganhou a dama aqui, né Vamos jogar esse Quase que eu ganhei essa dama ali A torre G8 Que covarde Pior que agora os dois estão caindo Foi bom esse lance Esse lance pra trás, hein Ah Não gostei E agora? Vou defender esse cara aqui Agora a gente vai dar seta, né Caiu o microfone Ô caramba Esse pré-move não Seria um pré-move um pouco impreciso O Ale 3 Atacar esse Esse pino Torre D6 Pô, uma hora eu vou pegar essa dama, cara Dá G3 Torre D7 Ele vai mandar Torre D4 Torre D5 Dama Eu tô atacando os pinhazinhos dele aqui Enquanto isso Posso pegar um ali já Ele pegar esse, né Tem um lance mais incômodo aqui Vou jogar pra cá Vamos ver se eu pego a dama dele, então Posso pegar de cavalo aqui também Tem Torre B1 Acho que eu pego essa dama, né Defendi os pinhazinhos agora Peguei a dama Foi uma ideia terrível, na verdade Porque ele fica Ele fica com as peças todas jogando agora Mas Dez segundinhos ali Acho que a gente Dá um jeito, né Isso, certo Enfim a hipotermia Olha só Vamos de gambitão aqui Ah, o cara não tá nem aí pros gambitos Podia comer de dama, né C5 O cara sabe das coisas Essa é a linha crítica contra essa posição Nada de almoço Esqueci do almoço Acho que dá esse pinhazinho Na verdade Acho que roca aqui, né Vou jogar um B3 e cavalo A5, né Tem que comer aqui, acho Colocou G4 Dá uma D5 Posição até interessante aqui E o Vascão O Vascão subiu O Vascão subiu Sem Sem nenhum problema Dominado o jogo todo Com um jogador a mais Mas subiu Eles ficam falando de almoço Pior que tá dando fome mesmo, né Esse Voltei Tá bom Parabéns Tinha que ter ido direto Pra E6 e D5 Na verdade G4 foi um erro Tá bom Agora F6 e G5 É o plano Pra vocês terem uma ideia Ou G5 agora direto G5 é sempre o plano Basicamente E agora vamos praquele ataque Frenético de sempre Ah, ele quer Vamos abrir aqui Ah, então Ele queria jogar esse, né Tirar meu Bispo da diagonal Ah, eu posso jogar esse Vamos lá E aqui F7 Olha que xadrez bonito Que eu tô jogando Semana toda comemorando Caramba Eu comemorei ali Por uns Por uns 2 minutos Antes de voltar A programação normal Vamos lá Ah, vamos atacar esse cara aqui Eu queria que minha dama Passasse lá pra aula do rei Mas tudo bem O cara tá Aquela zaga frenética Que ele costuma fazer Pegar o peão Peguei o peão Ah, meu Bispo agora Não tá fazendo muita coisa ali Durante esse peão Ficou fraco agora, né Mas tudo bem Tem que passar o rei pra H, né E esse? Tá bom Olha que plano bonito Eu fiz E agora A gente avança esses soldadinhos ali Da direita, né Ou não A gente tem que defender ali primeiro Tá bom O cara quer me dar mate O cara segue tentando me dar mate aqui Também quero dar mate no cara Vou pegar esse cara aqui Tem um cara caindo ali Torre A6 Vou promover ali mesmo Dane-se Ah, esse Vamos comer Aqui também Vamos pro mate Atacando por todas as alas Caramba Como que é aqui Como que é aqui? Esse Esse E F5 Pronto Tá Famoso mate de escadinha No meu jogo Lateral Escadinha lateral Vamos lá Mais uma Gostei de bater nesse cara O de Jobava B5 O cara mandou G4 Dama Opa Vamos lá Aqui Ah, agora vai chegar um E5 Violentíssimo Bora Acho que não é bem assim que joga essa posição, não Sei lá O cara já tá baqueado Ele já desnorteou um pouco Cavalo D7 Chato D4 D4 pode ser É Ele foi Foi no econômico Aqui O cara pensa muito, né? Pra mim é a felicidade O cara pensa que nem um Monstro Ai caramba Eu sou D4 agora mesmo Bicho Não tem nem como parar esse D4 agora Caramba Ferrou muito forte Tirar a dama É capaz de cair a torre inteira Então É Como eu disse Vai cair a torre toda ali É É Pessoal Problemas Crônicos Falo B5 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 Caíram todas as peças Então dane-se Vamos desenvolver aqui Vamos jogar esse E dane-se essa torre ali Nem queria mesmo É Esse Deu uma G5 Tem que ser Talvez eu tenha que jogar um F3 Tentar recuperar esse ali Mas não tá nem claro que eu vou recuperar o Bispo Então F3 agora Ah Tá triste Tá triste a posição F4 Dane-se a torre Vamos pro mate Ah Caramba Mais coisa acontecendo aqui Essa casa aqui é chata Tudo bem Temos esperança Esperança é a última que morre Ah Melhorou o cavalinho Pior no tempo também Olha só Vamos pro D5 Tem que dar um jeito de criar alguma ameaça Uma ameaça Eu tô tentando descobrir O E2 E4 E5 Vai Ah Desgraça Tá bom Se eu conseguisse ameaçar uma peça dele Aí eu teria esperanças Mas Uma torre a menos E zero ameaças Fica mais difícil O cara segue fazendo lances bons aqui F5 Boa tarde Boa tarde Boa tarde galera Estamos quase na hora do almoço Famosa Hora do almoço F6 F6 F3 Sei lá Tem uma ideia Cara Vou jogar em São José Sábado 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 Acho que eu vou sim Opa Vamos lá A bispo C2 é chato É ferrou galera Ferrou pessoal Acho que com isso chegamos ao fim da nossa transmissão de hoje Não deu pra chegar em 2850 Mas Mantivemos os 2800 pelo menos 2850 2850 Então Acho que é bom Pô O cara almoçou vendo o stream Eu vou comer aqui Eu vou almoçar aqui A fome tá muito grande Valeu galera Valeu pelas 2500 pessoas que assistiram ao mesmo tempo ali E Bom Eu vou mandar essa live pro YouTube depois Então É isso galera Até mais Hoje vai rolar um parmegiana no almoço É só Mas eu prefiro o parmegiana do que eu faço Do que esse que eu comprei Uma horinha de live Sim Tá querendo o que Falou